Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, que está na Delegacia de Atendimento à Mulher e vai conversar agora com a delegada titular Letícia Móvis sobre a prisão dos dois bandidos que assaltaram aí as garotas de programa aqui em Três Lagoas. Albert, é com você. Pois é, Israel, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, eles foram presos, viu? Foram presos ontem na região ali de Boituva, na Praça de Pedágio. E pra gente saber mais detalhes, a gente vai conversar com a delegada Letícia Móvis. Esses suspeitos, eles respondem por outros crimes? Delegada, bom dia. Bom dia, sim, Albert. Aqui em Três Lagoas, eles respondem por roubo e estupro. Em Campo Grande, eles têm mais duas ocorrências por roubo e estupro também, do mesmo modo desoperante. Então, eles já fizeram outras vítimas, não foi só aqui em Três Lagoas, já tinham outras vítimas que foram vítimas desses dois aí, né? Sim, no dia 22 e 23, eles saíram fazendo arrastão por Campo Grande, entrando em casas de prostituição e roubando e estuprando os profissionais do sexo. Agora, pra gente entender um pouquinho, de onde que são esses dois, delegada? Eles declararam aqui para as vítimas de Três Lagoas que eles são do Rio de Janeiro. Porém, o Herbert, o documento dele consta como Rondônia e o André em São Paulo, o documento de São Paulo. Como é que foi a prisão deles lá no interior de São Paulo? Eles foram abordados pela polícia militar do estado de São Paulo, nas proximidades da cidade de Boituva, dá uns 500 quilômetros daqui. Eles estavam com um carro em nome do Herbert e com 26 celulares e uma faca, uma quantinha em dinheiro grande, né? Isso chamou atenção, então, em contato com os policiais daqui, foi passada a informação do que estava ocorrendo e acabaram detidos e apresentados na delegacia daquela cidade. Delegada, em depoimento com as vítimas, como é que elas estavam no momento? Elas estavam muito abaladas, principalmente a que sofreu estupro, né? Uma delas nós nem conseguimos localizar porque ela foi embora da cidade na mesma noite, né? E narraram a situação de ameaça com arma de fogo, ameaça com faca, agressão física. Uma delas sofreu tapas deles, né? Estavam bastante abaladas. Bom, eles estão presos no interior de São Paulo, podem vir para cá a qualquer momento? Como é que está a situação deles? O delegado da cidade de Boituva autuou eles em flagrante por lá, então o recâmbio dos presos vai depender de um acordo entre os juízes da comarca de Boituva e daqui de Três Lagoas. De qualquer forma, eles vão ser, independente da presença física deles, eles vão ser julgados, pode ser por videoconferência e aqui também nós já temos um pedido de prisão preventiva para eles. Um deles não tem passagem, né? Pelo que a gente viu, um deles não tem passagem. O outro sim, o outro diz em depoimento que parece que já tem algumas passagens na polícia. Esse que não tem passagem, deve ficar preso também? Sim, Albert, porque são crimes muito graves, né? São crimes cuja pena é alta, então provavelmente ele fica preso. Já o outro que tem passagens por agressões, esse aí está complicado a situação dele, né? Sim, sim, é o Herbert, ele mesmo declara que ele vem de uma vida de crime, né? Então deve ter vários antecedentes, essa aí é a situação mais complicada, mas independente, pela gravidade dos crimes, eles ficam presos, sim, a chance é muito alta. A chance é deles ficarem presos aqui em Três Lagoas ou na cidade onde eles residem? Provavelmente por lá, porque a questão do recâmbio não é tão simples assim, e hoje em dia não faz diferença onde eles estejam, porque as audiências podem ser feitas por videoconferência, né? Independente de onde eles estejam, eles serão julgados e vão responder por esses crimes. Israel, a delegada está na escuta, se quiser fazer alguma pergunta, está à disposição. Sim, claro, quero fazer uma pergunta, como a delegada mesmo já disse, que esses dois já vêm de antecedentes criminais. Gostaria que você relatasse, né, se tem essa informação de outras práticas criminosas aqui no Estado, delegado. Bom dia, primeiramente. Bom dia, por enquanto temos esses dois registros formalizados em Campo Grande, né? Mas há notícias informais de que eles teriam feito alguma coisa em Aquidauana, porque na verdade, assim, eles vieram para o Mato Grosso do Sul a convite para um seminário de jiu-jitsu naquela cidade. Porém, chegando lá, deram problemas para os contratantes, e no hotel parece que causaram problemas com o uso de drogas, e os contratantes desistiram desse seminário. Mas, por enquanto, o registro formal não tem. Nós até pedimos que, se houverem mais vítimas, procurem a polícia para formalizar o boletim de ocorrência, para narrar o que aconteceu, porque, para fortalecer essas acusações. Tchau, tchau.